Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NSFootball, o seguinte dia de Coritiba e Goiás já na tela para vocês. Se a gente for pelo estilo de jogo, né? Coritiba jogando contra equipes parecidas com Goiás e Goiás jogando contra equipes parecidas com Curitiba. Quem leva vantagem? Leva vantagem o Goiás, 50 a 43, tá? O que acontece é que esse jogo não é num campo neutro, esse jogo é no estádio do Curitiba, então você passa a ter uma vantagem para o Curitiba, uma ligeira vantagem, 58 a 45. No compilado geral, uma pequena vantagem para o Goiás seria o mais normal para a gente colocar aqui, tá? O que que a gente espera que aconteça ao longo do jogo? Um Goiás e Curitiba que tenham mais ou menos o mesmo índice de posse de bola e também de progressão, bem como índices de recuperação aí um pouco mais voltados para o Curitiba, tá? Então você tem um cenário um pouco mais de passe para o Goiás, um pouco mais de recuperação para o Curitiba, então o famoso 50 a 50 de posse de bola provavelmente, tá? Duas equipes que não gostam tanto de ficar com a posse de bola, a gente vai ter que ver como é que se comporta principalmente o Goiás jogando fora de casa, mas a tendência no normal seria o 50 a 50. Quem finaliza mais de dentro, quem finaliza mais certo ao gol? Curitiba. Quem converte um pouco mais? Curitiba. Quem bloqueia melhor a ação de finalização do adversário? Goiás. Quem defende melhor com o goleiro? Curitiba. Isso olhando pelo mando de campo, né? Então você tá olhando o mando de campo do Curitiba, mando de campo, né? Contrário ao Goiás, tá? O que modifica o Curitiba jogar contra equipes parecidas com o Goiás? Você tem aí jogando como mandante em laranja e em azul o efeito de equipes parecidas com o Goiás. Você passa a ter, nesses dois cenários, a mesma velocidade de recuperação, a mesma progressão, com um aumento do passe. E isso é importante pra gente entender. Esse aumento do passe faz com que eu vá subindo as minhas linhas, porque eu preciso de mais gente pra dar apoio. Isso não interfere diretamente em chute nem conversão, mas interfere diretamente numa queda da ação do goleiro e uma queda do bloqueio. Eu subo mais gente, ao subir mais gente, eu acabo sofrendo contra-ataques ou deixando espaços maiores pro meu adversário explorar. Quando a gente olha o Goiás jogando fora de casa em laranja, jogando contra equipes parecidas com Curitiba em azul, eu passo a ter um outro perfil. Eu aumento a minha velocidade de recuperação, tenho esse primeiro ponto, eu aumento a progressão e aumento o passe. Iago, se é positivo ou negativo? Nesse caso, positivo. Você tem a manutenção do bloqueio e do gol e você passa a ter um aumento da defesa e do chute certo. Então, o pior cenário pro Goiás é o de fora de casa e aí jogando contra equipes parecidas, no sentido de não ter aposta de bola, é um cenário que é um pouco mais vantajoso, tá? Vamos voltar rapidinho pra essa parte pra gente explicar uma coisa. As duas equipes finalizam pouco e convertem pouco. Então, a tendência é não ter muitos gols, tá? Principalmente se as duas equipes manterem a concentração até o final. Não tendo muitos gols, realizar o primeiro é encaminhar a vitória. Então, você tem uma vantagem estratégica muito grande no primeiro, gol marcado já e parte a ter não só uma vantagem estratégica, mas um aumento da chance de vitória já no primeiro gol. Então, o primeiro gol é muitíssimo importante para esse jogo, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.